Música Ontem nós desistimos de vir aqui no Bima Hole 5 no final da tarde, já estava o sol se pondo, então a gente acampou bem na frente aqui, ali está a praia, a gente acampou bem de frente para a praia, bem de frente a entrada, e esse aqui é um parque na verdade, o Bima é buraco de pia, eu achava que era só a formação, só o cenote, mas não, eles construíram um parque em volta, tem estacionamento aqui na frente, a gente parou ali, e a entrada é grátis também, estou gostando de Oman, não estão cobrando para nenhuma atração, turística, só o passeio, só o barquinho para te levar lá para o Wadi, etc, mas as atrações mesmo não são particulares, uma coisa que eu descobri aqui também, conversando com o senhor, muita gente para para conversar com a gente, é bem legal, as pessoas são bem amigáveis, ele estava explicando que não é cobrado taxa, impostos aqui, então os moradores não pagam impostos, então por isso que os preços devem ser mais atrativos, e acho que também o país está incentivando o turismo, então por isso que eles não fazem cobrança aí para conhecer os locais. Vamos caminhar até ali, ali na frente já está o buraco, como eu chamei, o cenote árabe. Então está aí, o cenote árabe, que é praticamente um cenote mesmo, uma falha terrestre, que expôs aí o lençol freático, um rio subterrâneo. E olha, legal que no parque tem esses quiosques, você pode sentar ali, ficar na sombrinha, fazer um piquenique. Ontem foi final de semana aqui, e tinha bastante gente, bastante locais aqui. E aí tem essa escada que dá acessibilidade lá para baixo, não pode pular, e o governo não é responsável se você se ferrar lá nadando. Ainda está cedo, 8 da manhã, acabou de abrir o parque, então conforme o sol vai subindo mais, ele vai iluminar tudo aqui, vai ficar mais bonito. A água é bem cristalina, visibilidade muito boa. E um detalhe é que ela é um pouquinho salgada. Acho que ela tem contato com a água do mar, que o mar está logo, alguns metros à frente. Então ela é um pouquinho salgada, não muito. E não tem onda, não tem corrente, perfeito para tomar um banhinho. Ainda mais agora, que a gente acabou de acordar, então, para tirar o sono. E vamos seguir. Hoje a gente vai ficar só de boa na praia. Então as atrações turísticas, praticamente a gente zerou. Fizemos aí, se você perder, eu vou deixar a playlist toda de Oman na descrição e no card. A gente começou pela capital, depois a gente alugou o carro, a gente foi para as montanhas, fizemos trilho, depois fomos para o deserto, acampamos no deserto, e depois fizemos três guades. E aí finalizando aqui com o Bima e o Sinkhole. E agora a gente volta em direção à capital, mais um dia na praia. E no último dia na capital a gente encontra o nosso amigo, Said. A gente tem um amigo que mora lá. E vamos passar um dia com ele antes de voltar para Varsóvia. E ainda eu devo gravar mais um vídeo aqui, contando a experiência como um todo. Falando todos os dias tudo o que a gente fez, os preços, valores e dicas. Então o próximo vídeo aí, talvez eu coloque o primeiro da playlist. Vai ficar um vídeo de dicas geral da viagem como um todo. Se você quiser saber se você está planejando vir para Oman, vai ser legal você assistir esse vídeo. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou encerrar dando um mergulho com vocês. Mas se não deixou o like, deixa o like aí para a gente, para fortalecer o canal. Se não é inscrito, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva e ativa as notificações e vamos mergulhar. E aí 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 E aí